Pensando bem Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente que você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua solta no ar Ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente que você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua solta no ar Que ilumina e volta a apagar Foi de repente que você voltou Foi como um raio que já passou Foi como uma lua solta no ar Foi como uma lua solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez